A comissão coordenadora do Comitê Olímpico Internacional se encontrou nesta terça-feira com autoridades do Rio de Janeiro. Foi a oitava visita oficial dos representantes do COI à cidade-sede das Olimpíadas 2016. O presidente do comitê organizador local, Carlos Arthur Nussmann, estava presente, assim como o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Está tudo sendo previsto, alguns atrasos são normais, sempre aconteceram em Olimpíadas, mas nada que... ontem ficaram surpresos de ver a obra lá de Deodoro como avançou. Tenho certeza que a gente vai entregar no prazo. Há 528 dias do início dos Jogos, em agosto do ano que vem, os executivos do Comitê Olímpico Internacional também cumpriram uma agenda com atividades para estimular o legado social das Olimpíadas, através do esporte e da educação.